Numa escola pública de Porto Velho, em Condônia, uma rádio escolar vem fazendo sucesso entre os estudantes. O Reinaldo das Neves, que é coordenador do projeto Rádio Escola, enviou essa sugestão pra gente pela central de atendimento ao telespectador. Aí, a equipe da Rede Amazônica, afiliada da Globo em Porto Velho, foi lá conferir e mostra agora pra gente. 10 minutos antes do intervalo, a equipe da Rádio Falante já começa a se mobilizar. A locutora deixa a sala de aula e vai até a sala, onde funciona a Rádio Falante. Bom dia, Luancha! Hora da reunião de pauta, onde são definidos os assuntos pro programa do dia. O uso do bonequinho é proibido. E o celular também que é proibido? Não pode, né? As locutoras são a Luana e a Aisha, a Emily é a operadora de áudio e a Kelly é a estagiária. Tudo certo, então! Hora do lanche de toda a escola, aquela parada no meio da manhã. Em segundos, o pátio fica cheio. Pronto, a Rádio Falante começa a operar. Além de ouvir pelas caixas de som espalhadas em alguns locais, os alunos também podem ver o que se passa dentro da rádio por essa TV. Se eles curtem... Nossa, a rádio é maravilhosa, transmite informação, eu estou muito mais ligada nas coisas agora. E super legal aqui na escola, super animada, a rádio e sempre toco, nunca falta ninguém. O projeto da Rádio Falante existe há oito anos aqui nessa escola pública estadual em Porto Velho. Os alunos, que fazem parte da equipe, só trabalham durante o intervalo das aulas. Tem 15 minutos todos os dias de segunda a sexta para darem os recados. Relembrando também todos os alunos e todas as alunas aqui da escola Orlando Freire. Tem aniversariantes do dia, temas com datas especiais, entrevistas com convidados, poesia e um pouco de música. Tem um bloqueio, às vezes, na pessoa de falar em público, né? E assim, a gente vai melhorando, a gente vai se soltando, ficando mais livre, perdendo a vergonha de falar em público. A rádio ajudou a Aisha a confirmar a escolha da profissão que ela tem desde muito pequena. Eu quero ser jornalista, desde os seis anos de idade eu já tenho um foco para ser uma jornalista. Eu gosto dos temas, eu gosto de participar disso aí, eu gosto da rádio. Realmente, ela me ajuda a tirar minha timidez, me ajuda no dia a dia. Quando eu estou tenso, eu realmente me esqueço de tudo e foco só na rádio, entende? A seleção da equipe tem uma exigência bem importante no processo. Nós convidamos o microfone, eles se apresentam, nós vemos, primeiro fato, leitura, você lê quantos livros por mês? Porque só fala bem quem lê bem, né mãe? E obedece a pontuação. Então, um dos critérios é esse, tem que ler bastante. A Rádio Desperta instiga o interesse dos alunos pelo gosto da leitura, como um instrumento de aprendizagem. Todos os projetos voltados para a área de leitura que a escola realiza, a rádio também está junto com a escola, promovendo e ajudando os professores e o aluno na execução desses projetos. A partir da rádio, vários alunos puderam escolher suas profissões e a gente já saiu aluno aqui da escola, até jornalista, que trabalham na área de comunicação, tudo através de estar participando do projeto da Rádio Escola. A Larissa é ex-aluna da escola Orlando Freire, participou durante cinco anos do projeto e agora vai começar a faculdade de jornalismo. Já conseguiu emprego em uma rádio, como operadora de áudio. É responsável por soltar matérias, vinhetas, controla microfones de locutores entrevistados. É, mas não tem mistério para ela. Já chegou aqui sabendo como mexer com os botões. Eu já tinha esse conhecimento já de um padrão aqui na mesa, tudinho, como controlar o áudio. Então isso me ajudou muito, assim, a estar aqui hoje. E a rádio virou tua paixão? Sim. Antes eu não entendia por que ter uma rádio na escola. E depois que eu conheci o projeto, eu vi que ele mudou a vida de muitos alunos, inclusive a minha. Porque eu estou aqui hoje através do projeto da Rádio. Olha, eu sempre digo isso, mas repito, viu? Muito bom ver jovens com motivação, iniciativa e boas ideias. Adorei. E Aisha, me identifiquei com você. Você sabe que desde os seis anos de idade eu também dizia que ia ser jornalista. Tá vendo? Não desista dos teus sonhos, tá?